Mais do que despertar desejos, a lingerie tem um papel fundamental na autoestima da mulher. Mr. Lingerie sabe disso e coloca à sua disposição produtos diferenciados que tornam você ainda mais feminina. Há quase 20 anos fidelizando mulheres de todas as idades, Mr. Lingerie busca o melhor para suas clientes. Seleciona peças sofisticadas, elegantes e do dia a dia para deixar você ainda mais feminina. Além de um atendimento totalmente diferenciado, Mr. Lingerie só trabalha com produtos de extrema qualidade. São calcinhas, sutiãs, cuecas, pijamas adulto e infantil e também peças para gestante. Aqui você também encontra peças básicas para o dia a dia, como conjuntos do P até o plus size, bode modelador, calcinhas e bermudas modeladoras, calcinhas para senhoras, calcinhas com enchimento no bumbum e muito mais. A loja atende o varejo e trabalha com as melhores marcas, como Lys, Plié, Darling e muitas outras. Venha conhecer a Mr. Lingerie, a loja que oferece o atendimento que você merece. Vem pra cá!